Pessoal, estou aqui hoje com a Cíntia Amaral, que é a nova parceria aqui do programa Carina Andriotti. Ela que está fazendo as minhas unhas, esse alongamento de unhas aqui, que eu já mostrei para vocês a semana passada. Lindíssimo, perfeito e um capricho, gente, que só ela mesmo, viu? E hoje ela está aqui para falar um pouquinho do trabalho dela, né? Contar também das promoções, tudo, tudo para vocês, né Cíntia? Tudo bem? Tudo bem, você Carina? Também, tudo jóia. Cíntia, conta um pouquinho para o pessoal da sua história profissional. Bom, eu fui manicure desde os 15 anos, a minha mãe sempre foi e eu sempre ajudei. E com o passar do tempo eu fui trabalhar com outras coisas, mais na parte de calçado, para o escritório. E aí surgiu a parceria com a Neide, que ela montou o salão, tudo, me chamou para participar aqui com ela e nós estamos aqui, faz um ano já. Um ano? Um ano já. Mas é recente também, né? É recente, é recente. Eu sempre fazia de finais de semana, horários livres, assim, mas profissionalmente faz um ano. Que legal! Você resolveu deixar a outra vida de, né, trabalhar com calçado para se dedicar somente a manicure. Isso, só nessa parte. E aí você fez o curso para alongamento de unha, de fibra de vidro? Isso, aí eu fiz o curso também, já faz um ano que eu fiz todos os cursos que eu precisava e estamos aqui trabalhando. Fala um pouquinho para a gente da unha, do alongamento da unha de fibra de vidro. Todo mundo, assim, me pergunta, mas como isso? Como é fibra de vidro? Como assim? Isso, é uma fibra mesmo, é uma fibra de vidro que a gente utiliza junto com o gel, que a unção dos dois proporciona ter uma durabilidade muito maior na unha. Então ela não quebra, ela é difícil de quebrar, é uma unha para quem realmente gosta de um alongamento. Porque uma vez colocada, a gente não tira mais. Eu que o diga. Então, assim, hoje é uma das melhores em durabilidade que a gente tem no mercado, é a fibra de vidro. Que legal, eu adoro, realmente comecei e não tem como parar mesmo de alongar. Depois você acostuma com a unha, unhão, assim, não tem mais jeito, né? Quem gosta é uma das melhores opções. Então, você aí que quer ter um unhão, liga aqui para a Cíntia e vem fazer, que eu tenho certeza que você vai adorar. Você comentou também que dá até para fazer no pé, né? Dá, dá sim. A fibra de vidro é uma unha, como qualquer outro alongamento, que a unha não pode ter nenhuma machucada, ela não pode ter nada. Sendo uma unha saudável, a gente faz em qualquer uma, tanto no pé quanto na mão. Ah, então, ó, tem isso também, viu, gente? Porque às vezes a pessoa pega o dedo na porta, acontece alguma coisa e aí fica com aquela unha feia e aí quer fazer. Então aí não pode, né? Não, porque é um alongamento, isso que eu disse, ele gruda mesmo, então não tem como tirar. Aí corre o risco de ter fungo, de prejudicar ainda mais o local que está machucado. E aí como que funciona? A primeira vez que vem colocar, como que é, quanto tempo leva? O dia da aplicação dura em média de duas horas e meia, três horas. Aí depois as manutenções, depende de como está a unha, no máximo 40 minutos, uma hora a cada manutenção. E a manutenção a gente faz de preferência a cada 30 dias. Tem o cliente que dura até mais, até 40 dias, que não precisa nem mexer na unha. Olha isso, 40 dias para você fazer a manutenção. Isso é bárbaro, né? Porque muitas a gente vê uns outros alongamentos aí que praticamente toda semana precisar, né? Às vezes até com dois, três dias, três dias, precisa corrigir alguma coisa, né? Exato. Aí vai de como cada profissional trabalha. Eu sempre optei por trabalhar da maneira correta. Todo alongamento que eu faço, é difícil a pessoa voltar aqui para colar uma unha de novo, para cair. Por isso que eu sempre explico, a cliente quer fazer uma unha de fibra de vidro, ela tem que ter ciência que ela não vai tirar, porque não é nem para cair. Quebrar, porque bateu, porque enroscou, às vezes até acontece, mas é difícil. As clientes que eu tenho, não tem reclamação nenhuma quanto a isso. Perfeitas mesmo, fica show de bola. E aí também você faz normal, né? Manicure, pé também, tudo normal. Tudo normal. Faço sobrancelhas também. Ah, é verdade. Isso. Aí a gente tem descontos de terça e quarta, é mais barato. A gente tem promoções, tem de final de semana, quando tem bastante gente aqui, a gente faz sorteio na hora. É bacana, é bem legal. É um espaço bem gostoso mesmo aqui. Elas são super dedicadas, simpáticas, vocês vão adorar o ambiente, porque aqui também é um salão de cabelo da Neide, tem também a parte de estética e a Cintia aqui que faz as unhas. Então também é um espaço bacana que você pode vir e já fazer tudo, né? E a Cintia quer que você, e eu também quero que você venha até aqui conhecer, venha fazer uma unha. Tenho certeza que você vai adorar. E você que tem muitas dúvidas aí a respeito do alongamento, aí é tranquilo, venha fazer. Tenho certeza que você vai gostar. Pega aí três horas de um dia, né, pra fazer a primeira vez. Com certeza, de preferência durante a semana, pra ninguém ficar correndo no final de semana. É verdade, que aí você tem mais, faz com tranquilidade, com calma e já sai assim com as unhas perfeitas, né? Com certeza. E queria convidar também, pra quem quiser vir, nós vamos fazer dia 17, uma festa junina, vai ter um arraial aqui no salão. E aí todo mundo tá convidado, a gente vai sortear também, pé e mão. As meninas vão fazer algumas coisas também. Então, pode passar, vem aqui, tomar um quentão, comer uma pipoca. Ai, que delícia, adoro! Isso. Aí nós vamos estar aqui, quem quiser vir participar com a gente. Dia 17, o dia todo? Dia todo, vai ser durante o dia todo. Adoro festa junina, essa época do ano, a gente engorda. Porque a gente vai em tudo quanto é festa junina e come, acaba comendo, né? Com certeza. É, não tem jeito de não comer, né, as coiseiras. Então, venha também, aproveita, ó, dia 17 tem a festa junina, você aproveita pra vir aqui, já participar da festa e conhecer o espaço neles. Cíntia, queria agradecer muito, muito a parceria. Você é uma graça, gostei demais mesmo. E vamos aí caminhar firmes e fortes. Com certeza, sucesso, né? Pra todos nós. Sucesso pra nós. Obrigada. E logo eu volto, hein? Pra você mostrar mais coisas aqui pro pessoal. Com certeza, sempre bem-vindo. Obrigada. Um beijo, pessoal.